Tudo bem com vocês? Jóia? Vou estar apresentando aí pra vocês a pedidos aí de uma de uma colega nossa aí que tem assistido nossos vídeos vou jogar Bomberman tem três Bomberman, tem Bomberman World que é esse daqui, tem Bomberman Wars e Bomberman B-Demo, tá? Eu vou jogar o clássico, que é esse daqui depois eu jogo um pouquinho os outros pra vocês verem como que é, tá bom? Então vamos lá Espero que vocês gostem, vamos ver Eu não treinei nem nada, tá gente? Então não sei como que vai ser essa jogatina, tá? Tchau 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 Percebi que sou bem ruimzinho nesse jogo, gente Mas vamos lá Oh meu Deus Vamos continuar, gente Vamos continuar, gente Tchau Tchau Meio Deus Meio Deus Meio Deus Meio Deus Ev beard Meio Deus Meio Deus Meio Deus Tchau, tchau. 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 Não creio. Tchau. 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 vez, hein? Vamos lá. Depois eu vou para os outros jogos do Bomberman. Que ferido. Ah, que bacaninha. Vou passar, gente. Vamos ver como vai ser. Ih, morri. Ah, Bruna Maria, fiquei preso. Falei que era a última, mas você joga viciante. Cara, você vai jogando, você fica viciado. É muito doido. Falei que era a última. Falei que era a última. Falei que era a última. Cara, esse jogo é viciante. Estou gostando, cara. Não consigo parar de jogar. Muito bom, muito bom. Falei que era a última. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oh, gosh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer um outro jogo dos outros Bombay Rain. Caso vocês tenham gostado, por favor, comentem aí, tá? Eu acabei me intertendo nesse jogo, achei muito interessante, então, por esse motivo, eu preferi não jogar, só jogar esse jogo bastante, né? Pra vocês verem como que era esse jogo. Nos próximos vídeos eu posso fazer, se vocês quiserem que eu faça, eu faço, sem ser esse do Bomberman, eu faço os outros, tá? Vou até já deixar aqui nos meus favoritos, ó. Vou deixar aqui no favorito, ó. Adicionar aos favoritos, ok, foi pros favoritos, essa aqui é a mesma coisa. Pra depois, quando eu for jogar... Quando eu for jogar, já vai tá aqui em cima, ó. Meus favoritos aqui, ó, Aladdin, Bomberman, Cadillac e Dinossauros, Donkey Kong, Golden Axe, Marvel Super-Heróis, esse jogo é muito bom, Metal Slug, Mortal Kombat 3, Power Rangers, Rockman, que é o Mega Man, né? Street Fighter 2 Turbo, Super Mario World, Top Gear. Bom, por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E aí, caso vocês tenham interesse, eu posso jogar o Bomberman, os outros Bomberman, eu mostro pra vocês, tá bom? Valeu, galera, abraço!